A Hora da Estrela de Clarice Lispector Audiobook Pois dedico esta coisa aí ao antigo chuma e sua doce clara que são hoje ossos, ai de nós. Dedico-me à cor rubra e escarlate como o meu sangue de homem em plena idade e portanto dedico-me a meu sangue. Dedico-me sobretudo aos gnomos, anões, sílfides e ninfas que me habitam a vida. Dedico-me à saudade de minha antiga pobreza, quando tudo era mais sóbrio e digno e eu nunca havia comido lagosta. Dedico-me à tempestade de Beethoven. À vibração das cores neutras de Bach. À Chopin que me amolece os ossos. À Stravinsky que me espantou e com quem voei em fogo. À morte e transfiguração, em que Richard Strauss me revela um destino. Sobretudo dedico-me às vésperas de hoje e a hoje, ao transparente véu de Debussy, a Marlos Nobre, a Prokofiev, a Kaorf, a Sonchomber, aos dodecafônicos, aos gritos rascantes dos eletrônicos, a todos esses que em mim atingiram zonas assustadoramente inesperadas. Todos esses profetas do presente que a mim me vaticinaram a mim mesmo a ponto de eu neste instante explodirem, eu. Esse eu que é vós, pois não ser apenas mim. Preciso dos outros para me manter de pé. Tão tonto que sou, eu enviesado. Enfim, que é que se há de fazer se não meditar para cair naquele vazio pleno que só se atinge com a meditação? Meditação não precisa de ter resultados. A meditação pode ter como fim apenas ela mesma. Eu medito sem palavras e sobre o nada. O que me atrapalha a vida é escrever. E, e não esquecer que a estrutura do átomo não é vista mas sabe-se dela. Sei de muita coisa que não vi. E vós também. Não se pode dar uma prova de existência do que é mais verdadeiro. O jeito é acreditar, acreditar chorando. Esta história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se de livro inacabado porque lhe falta resposta. Resposta esta que alguém no mundo má dê. Vós? É uma história em técnicolor para ter algum luxo, por Deus, que eu também preciso. Amém para nós todos. E tem uma história em que eu preciso. Amém para nós. É uma história em que eu tenho. Tchau, tchau. Obrigado.